tendo o entendimento da multiplicidade das existências, nós vamos ter consciência de que vai parar a nossa ansiedade e nós vamos fazer aquilo que é possível fazer hoje, melhorar as nossas próximas encarnações e, nas próximas encarnações, ter a certeza de que aquela passada foi boa. É como os dias da ansiedade. Então, nós precisamos acabar com a ansiedade até nos processos reencarnatórios. E tudo começou, a questão da previsão da nova era, tudo começou com o Cristo. Então, eu trouxe uma passagem, quando o Cristo conversa com seus apóstolos, e ele fala sobre tudo isso. Vamos só dar uma olhada nisso. Vamos ver um trecho do que o Cristo disse. Isso está no Evangelho de 24, do Evangelho de Mateus. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, mestre, quando serão essas coisas? E que sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Acauteilai-vos, que ninguém vos engane. Porém, muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, olhai, não vos assusteis, porque é, mister, que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, disse o Cristo. Por enquanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas, todas essas coisas, são os princípios das dores, disse o Cristo. Então, vos vão de entregar para serem atormentados, e matar vos vão, e sereis odiados por toda a gente, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e que enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se fragilizará, e se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, e testemunho de todas as partes, e finaliza o Cristo. E então será o fim. Então, o que ele falou aqui? De guerras, de pestes, de brigas, de enganações, de uma série de coisas, e ele dizia, mas ainda não é o fim. E ele disse que só seria o fim quando? Que quando todo o evangelho estivesse divulgado no mundo, aí sim, depois disso, o nome dele sendo levado em consideração, como grande dirigente do planeta, aí sim seria o fim. Mas seria o fim de um ciclo. Não é verdade? Então, como eu disse, o sermão profético trazido pelo Cristo, ainda continua em mais alguns versículos. Quem tiver interesse de ir lá, procura lá, o sermão profético, o que vai achar. Mas pelo que podemos ver nestes poucos versículos, o Cristo previu muitas coisas. Aqui, nesses poucos versículos, quantas coisas? Guerras, nações brigando contra as nações, pestes, doenças, e ele ainda dizia, isso vai ser o princípio das dores. As dores do sofrimento, das provas e expiações. Então, leiam. Então, ele falou que muitas coisas queriam acontecer, não dali para frente, mas ao longo de todos os tempos. E muitas coisas já ocorreram. Já sabemos disso. Nações se levantaram contra as nações, guerras, etc. Mortes absurdas, grandes cataclismos, grandes terremotos, grandes... Aqueles maremotos, não como aquele tsunami, que matou duzentos e poucas mil. Tudo isso vai acontecer. Ele sempre disse, isso vai ser o princípio das dores. E muitas pestes e muitas famas estão assolando e assolaram a humanidade, já desde 1700 e alguma coisa. Estão assolando a humanidade. E estão trazendo tudo isso. Mas sempre em tudo isso, devemos lembrar que existe Deus olhando acima de tudo isso. Existe um controle rigoroso de toda a espiritualidade, fazendo com que todos esses espíritos cresçam, aprendam e possam fazer como Cristo previu. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também, não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo, todas as quartas, às 19h, no YouTube. Vem com a gente!